Parentes e amigos foram dar o último adeus para as irmãs Eliane Miranda de Araújo, 41 anos, e Anne Miranda, de 37. A decisão da família foi enterrar as duas vítimas na mesma cova, já que em vida as irmãs eram bastante unidas. Eliane e Anne foram assassinadas a tiros na última segunda-feira dentro de uma loja de motocicletas. O principal suspeito do crime é o ex-marido de Eliane, o empresário Felipe Ferreira. Ele foi preso em flagrante. A arma, que pode ter sido utilizada no crime, acabou apreendida. Felipe negou participação no duplo homicídio da ex-esposa e também da ex-cunhada. Nunca fui... Ah? Nunca fiz... Nunca fui homicídio. Não foi você que matou ela? Foi você que atirou? Por que você fez isso? Ao alojuca, a polícia disse que está investigando o caso e não descarta que a motivação do crime estaria relacionada a uma disputa judicial envolvendo o divórcio do casal. O crime ocorreu em Teixeira de Freitas, a cerca de 900 quilômetros de Salvador. As irmãs foram enterradas em Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. Não sabe nem como explicar diante de uma fatalidade dessa, uma crueldade tamanha. A gente só pede a Deus que nos conforte, conforte todos os familiares e amigos. Todos nós que conhecemos Eliane e Anne sabemos o tamanho do ser humano que era. A gente está em choque, a surpresa de tudo isso. É inexplicável, a situação é de muita dor. Estamos sem entender até agora tudo o que aconteceu, que diante de tanta fatalidade ficam três crianças órfãos e a gente não sabe como é que vai ser.